Bom dia! Acordar com esse sorriso é a maior bênção de Jesus Cristo na vida de uma vovó. Bom dia, pessoal! Bom dia! Vamos começar mais um videozinho aqui. Hoje é terça-feira, são nove e pouca da manhã. Eu já tô acordada há muito tempo, mas a Mel acordou agorinha. Eu já vou começar o video desmentindo boatos maldosos e alertando pessoas que estão espalhando este boato de que eu sofri um AVC e que estou em estado gravíssimo no Hospital Universidade de Zurique, tá? Cuidado! Cuidado, porque a última que eu conheci aqui no meu canal, que saía inventando essas mentiras para chamar a atenção e ter cinco minutos de atenção, morreu de AVC de uma hora pra outra, tá? Então você toma muito cuidado com o que você anda falando por aí, de pura maldade, porque lá em cima, eu não sei se você já ouviu falar, existe um Deus que é Deus do amor, mas também é Deus da justiça. Quem planta, colhe. Eu tô bem, graças a Deus, gozando de saúde, graças a Deus. Não estou livre de passar por isso um dia na vida, assim como nenhum de nós está, mas se um dia isso acontecer, a minha família vem nas minhas redes sociais comunicar aos meus inscritos, tá? Enquanto isso não acontecer, não deem ouvidos a isso. A minha amiga Ângela me ligou desesperada porque encontrou com alguém no ponto de ônibus que garantiu a ela que eu estava em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Zurich. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E desejo a quem tá inventando esses boatos, muita saúde, muita saúde. Porque é aqui que pagamos pelos nossos pecados, tá bom? Eu vou cuidar da casa agora, meio que em câmera rápida, pra vocês animarem aí, tá? Eu vou começar lá pelo meu quarto e vocês metem o dedo no joinha e vem comigo. O dia tá lendo, olha lá, olha que dia mais lindo, mais cheio de graça Nessa suicinha que vem e que passa Num doce balança caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O teu balançado é mais que um poema Bom dia, povo de Deus! Bora trabalhar! Porque Deus ajuda quem ser uma droga e regaça a manga e vai trabalhar Vem! Vem, amor! Juju! Vamos? Vamos tirar o xixi Tirar o xixi dela Vamos tirar o xixi dela Vamos tirar o xixi dela Vamos tirar o xixi dela Agora o quartalule Tem dia que eu começo lá pela frente Tem dia que eu começo aqui pelos fundos Depende de onde tá mais avançado Lá na frente tá relativamente arrumado Ó Daqui a pouco eu ponho a xixi pra aspirar Que já tá precisando dar uma aspirada A Rapidex Xiquita Vai, xiquita! Vai, xiquita! Vai, xiquita! Ui! 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 Terminando de arrumar o quarto do Pedro aqui, gente Essa aqui é roupa pra guardar Que eu passei As bagunças que ele sai esparramando roupa pra todo lado Já meteu o dedo já E o dia lindo lá fora Pela visão da janela do Pedro, ó Pura natureza O quarto dele, a janela da pra rua Pra rua, entre aspas, né? Porque, na verdade, a via pública não é uma rua É uma escada Isso aqui, gente Que nem roupa suja, não Isso é a roupa que ele experimenta Aí ele acha que não tá bom E aí, em vez dele guardar Ele vai jogando ali, ó E vai virando aquela Aquela bagunça E eu tenho que vira e mexe Vem aqui Toda semana eu venho E aí, já a outra Já querendo jogar a roupa pra cima Que essa aqui é a outra, ó Que adora jogar as roupas pra cima Tá vendo, ó? Camisa lavada e passada, ó Que ele deve ter pensado em usar Desistiu E aí joga ali, ó Mas é coisa básica Comer Comer Ai, gente, o dia inteiro ouviu musiquinha Eu coloquei Tarzan pra ela assistir Mas gostou, não Ela gosta das musiquinhas dela mesmo, sabe? Deixa eu ver aqui Tem camisa pra guardar de pendurar? Não Só camisa de esporte Cuecas Deixa eu já guardar isso aqui de uma vez Essas cuequinhas Aí eu separo por modelo, sabe? Isso aqui é cirulinha, ó De ficar em casa Boxer 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 Cirulinha Boxer, 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 boxer Ele tem as boxers favoritas dele, tá? Tem umas que ele só usa no último caso Ele gosta dessas aqui, ó Da Calvin Klein Que sempre que eu vou no Outlet eu compro Gosta dessas Womo O, 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 é É o seu nome? Womo Aí eu tento Eu tento Organizar mais ou menos por cores Tá vendo, ó Cinza Vermelha Essa aqui também é cinza Apesar de ser mais escura Azul Cinza Azul Cinza Azul Preta Deixa eu tirar esse aqui que tá bagunçado Cinza Preta Cinza Eu tento ir mais ou menos por cores Aqui é da Joilin Ela tem a gaveta dela aqui Cinza 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 Isso aqui são as Pirolinhas Lá de cá É meia Ele sempre mistura tudo também Azul Isso aqui é calça de moletom E blusas de fazer esporte Na escola E fica aqui E essas calças de moletom Também ficam aqui Isso aqui São roupas que ele já usou Poluvra já usado Poluvra já usado Calça de moletom já usada Calça de moletom já usada Então eu não guardo Junto com as roupas limpas não Eu sempre deixo no cantinho Assim, ó Porque aí São roupas que ele usa mais Pra ficar dentro de casa Porque ele é igual o pai dele, sabe? A mesma roupa que usa pra sair Fica em casa também Isso aqui não serve mais nele não Preciso tirar Pra levar lá pra chácara No Brasil Pra quando for alguém Que não tiver short de banho A gente sempre tem Pra emprestar Apesar de que algumas pessoas Não entendem Que é emprestado não Use e leva pra casa Assim fica difícil De ter Coisas lá, né? Pra emprestar Pra quem vai sem O quarto do Pedro É sempre o que dá mais trabalho Pra arrumar Porque ele é o mais bagunceiro Perfumes dele Lencinho Chocolate Que ele tem o cantinho Das gulosemos dele aqui, ó Canteira Relógios Apple Watch Hidratante Labial Eu deixo tudo aqui, ó Tem que ficar na vista dele Escova de dente dele Fica aí Aqui, tá? Porque não é bom Deixar escova de dente No banheiro Porque elas ficam Todas infectadas Com bactérias fecal Pronto Tá arrumado Eu ainda tenho roupa dele Pra passar E pra guardar E olha lá, ó Aquilo ali tudo Saiu pra lavar, ó Uniforme de trabalho Toalha de banho Polô Vermelha Cueca Tudo que saiu Do Cesto de roupa dele aqui E que vai pra lavanderia Agora pra ser lavado Só que não tem Pressa Aqui, minha Fê Se eu ficar Dois meses Sem lavar a roupa Não falta roupa Pra eles vestirem, não Falta as que eles preferem, né? Porque eles sempre Usam primeiro As que eles gostam mais Tempos de frio Eu já deixo a cama pronta Tá vendo, ó A coberta já tá Por debaixo Do cobre-leito Eu já deixo a pontinha aqui Que é só pra chegar Só tiro os travesseiros Algonfadinho dali Que ele gosta Que é tudo presentinho Da namorada Ele só chega aqui Puxa e enfia Debaixo da coberta Que é pra ver Se diminui um pouquinho Pelo menos A bagunçona Que eles fazem Eu faço assim Todas as camas Desde a minha Todas Todas as camas Aqui, ó É o saco de lixo, né? Da lixeirinha dele Que eu recolhi Que eu já recolhi Isso aqui normalmente É coisa que eu faço Na segunda, gente Mas como ontem Eu aproveitei Que a Bel não estava Aqui pra sair Aí eu Como não tem patrão, né? Então eu posso Fazer minhas coisas No meu tempo Ontem eu saí Fui fazer minhas coisas Depois fui ensinar Ele a dirigir E isso aqui Que é coisa que eu faço Na segunda Eu tô fazendo na terça, tá? Ó Saco de lixo novo Na lixeirinha dele E pronto Agora é só a Chica vir Gente Infelizmente Eu não tava gravando Esqueci da cama Meu marido Já ia Chamar alguém Pra vir arrumar A veneziana Da Luana Que tava agarrada E ela agarrou assim, ó Um lado no alto Um lado no baixo Eu falei Não é possível, gente Que vai precisar De chamar uma empresa Pra arrumar isso Aí eu vim aqui E vi Que pro lado de fora Ali Deixa eu puxar Tá vendo, ó Eu arrumei Pro lado de fora aqui Deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó Aqui Essa parte externa Aqui, ó Ela soltou De dentro do trilho E tava Pro lado de fora Ou seja Ela tava prendendo O negócio Não subir Nem baixava Porque isso aqui É uma coisa Pra fazer delicadamente, né Subir delicadamente Baixar delicadamente Mas eles são Bem Xrequinhos Né Aí pronto Arrumei, ó Dá até pra ver Que é a marca Tá vendo, ó Que eu consegui Enfiar o negócio Pra dentro do trilho Usei isso aqui, ó E aí A partezinha Que não queria entrar De jeito nenhum Eu cortei Com estilete E acabou O problema Que ia custar De mil e quinhentos Até dois mil e quinhentos Francos Aí, ó Aí, ó Só que ela não quer descer toda Mas já melhorou, né Com certeza Deve ter algum lugar Lá pra cima Agarrado também Que soltou também Só que aí Eu teria que ir Lá de lá de fora Com uma escada imensa Pra conseguir Mas, ó Ah, vou te contar É fácil, não Ser o homem A mulher da casa É pros fortes, viu Não custa nada tentar, né, gente Eu tentei, ó Ó Subindo Descendo Agora foi tudo, ó Se tinha alguma coisa Agarradinha lá Soltou Agora tá fechando tudo, ó Vou até fazer um vídeo aqui Pronto Mas isso aqui também, gente É mais velho Que a serra, tá? Casa própria Tem que ter manutenção Se não tiver manutenção Nada nessa vida é pra sempre Até o nosso corpo Os anos vão passando E a gente vai adoecendo Os órgãos vão ficando mais fracos Cabelo, ó Cabelo envelhece, né Você vai ficando calvo Se não for pra Fazer Dar manutenção Melhor nem comprar casa Vou gravar aqui mesmo Aí eu pego esse peito Aí, ó Fazer devagar Ó Puxar Devagar Devagar Eu vou pôr um olhinho Agora Ó Funcionando Normalmente Gastei Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Eu resolvi o problema Saí pegando Aí pegando as ferramentas Tudo Falei Alguma dessas aqui Vai me ajudar Porque eu vi, né Que o negócio tinha Saído do trilho Foi só voltar pro trilho Mandei o videozinho Que eu arrumei a Que eu arrumei a Veneziana da Luana Pro marido E pra Luana Ela respondeu Nossa Até que enfim O marido respondeu Oi Como que você conseguiu Fazer isso Ontem eu tentei de tudo E não consegui O Pedro também tentou E não conseguiu Como que você conseguiu Fazer isso Eu falei Com paciência Usando a cabeça Que se o problema Não tá por dentro Ele pode tá por fora É nessas horas Que eles falam Tanto o marido Quanto o Pedro Fala Que pena Que você não estudou Cara Nós brasileiros Somos muito foda Né gente Bom Eu não sei A vida Sua Que assiste o canal Como que foi A sua infância A sua juventude Mas eu particularmente Desde que eu me entendo Por gente Eu tive que me virar Nos 30 Pra viver Pra sobreviver De forma feliz Cada fase Da minha vida Eu lembro Que eu não tinha boneca Eu nunca tive uma boneca Então eu fazia As minhas próprias bonecas Com papelão Papelão Caixa De sapato Eu recortava Fazia o corpinho Cabecinha Bracinho Perninha Fazia a forma Normalmente eram meninas Que eu fazia Às vezes eu fazia o casalzinho E as roupinhas da boneca Das bonecas Eu pegava papel de presente No lixo Ou papel de algum Algum papel de presente Que eu achava por ali Eu recortava a blusinha A sainha A meia E eu fazia As minhas próprias bonecas Meu irmão Não tinha carrinho Ele pegava A tampa de panela Da minha mãe E aquilo era O volante Do carro dele Calça jeans Que eu sonhava Que eu sonhava em ter Uma calça jeans Mas não podia ter Porque era muito filho Não dava conta De vestir todo mundo Com as roupas da moda Um dia Indo pra escola Eu vi uma calça jeans Num lixo Que estava sendo queimado E eu parei E vi um pedaço de jeans Eu falei Uai jeans O fogo ainda não tinha chegado Na calça jeans Eu puxei aquela calça Do meio daquele monte de lixo Que estava misturado lixo Com terra Com areia Com entulho Eu puxei E vi que a calça Estava inteirinha Levei pra casa Toda feliz Mostrei pra minha mãe Ela falou Nossa filha Tá novinha A mamãe vai lavar pra você Eu fico até emocionada Porque eu lembro disso tudo Com tanto orgulho Muito orgulho Orgulho de ser brasileira E de nunca ter ficado esperando Ninguém me dar nada Ir à luta Correr atrás Dos meus objetivos Dos meus sonhos Da minha sobrevivência Sem ficar esperando Nada Cair da minha cabeça É nessas horas Que tanto meu filho Quanto meu marido Minha filha Luana Que nasceram aqui E que não sabe Como que é A vida de um brasileiro Que não nasceu Em um berço de ouro É admirável E eles mesmos falam Que pena que você não estudou Você é muito inteligente Eu não estudei Porque eu não quis Eu não estudei Porque passaram pela minha vida Adultos Inconsequentes Irresponsáveis Que não sabe O que que eles podem causar Na vida de uma criança Com determinadas falas deles E é por essas e por outras Que eu venho batendo nessa tecla As semanas Vamos cuidar Das nossas crianças Vamos cuidar Porque Jesus quer que a gente cuide Das nossas crianças O que que é cuidar Das nossas crianças Dar bom exemplo Instruir Ensinar a importância Do trabalho Dos estudos Né? Trabalhar Eu tenho orgulho de ver Meus filhos levantando Cinco Seis Cinco e meia da manhã Das camas deles E levantando Pra ir trabalhar Eu tenho orgulho de ver Que entre trancos e barrancos Do meu jeito Todo ignorante Torto de ser Ignorante intelectual Digo eu Eu consegui Transformar Adultos Íntegros Trabalhadores Que não ficam Deitadinhos na cama Esperando Nada Chegar De graça Pra eles Até porque Nada chega de graça Alguém Em algum momento De algum lugar Está pagando Por aquilo Que tá chegando ali Né? Deixa eu ir embora Senão esse vlog Vai ficar muito longo Tá bom? É Eu quero pedir a vocês Que quando vocês Ficarem sabendo Alguma coisa Da minha Da minha vida Da minha saúde Não fiquem preocupados Vem no meu canal Conferir Os meus vídeos São vídeos É Praticamente Como é que fala Gente Por exemplo Hoje é terça-feira Tá? Esse vídeo aqui É um vídeo Praticamente Em tempo real Agora são Três e nove Da tarde A Lona acabou De ligar Pedindo pra eu Arrumar a Mel Que a Mel Tem pediatra Tá bom? E eu já vou Colar esses vídeos Aqui E já vou Postar no canal Não Fiquem Preocupados Com boatos De pessoas Maledicentes Pessoas Perversas Que não tem O que eu Tenho pra fazer Uma casa Pra cuidar Neta pra cuidar Roupa pra lavar Elas não tem É isso que falta Na vida delas A coragem De levantar Sacudir a poeira Arregaçar a manga E correr atrás Da vida delas Agradecendo A Deus Pela vida Né? Que é assim que faz Quem é grato A Deus Pela vida Tá bom? É o meu caso Só vim aqui No meu canal Ou no outro canal Cacau comenta Só entre nós Ou no Instagram Que vocês vão ver Que é mentira O que você tá ouvindo Por aí Tá bom? Não esquece De meter o dedo No joinha Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tá? Fui Tchau meus amores Tchau meus amores Tchau meus amores